Depois da aula teórica, vem a prática. Como que é? Você vai pôr com o ar, hein? Você vai pôr com o ar, hein? Você vai pôr com o ar, gostoso. Hum, minha boca tá até enchendo de água. Que maravilha! Eu vou comer só isso. Que miséria, Carol! Não, porque ela fica muito... Eu vou repetir, não tem problema. Coloca aqui mais no meu copo. Vou ler tech. Mas como que eu vou comer sem colher, frem graúcho? Mastigando com os dentes que Deus te deu. Olha, meus dentes não é muito bom, não. Tá bem. Pássaro por baixo do banco, né? Só os tatuadores, né? Auuu!